Estou com medo de olhar nos teus olhos E não resistir Me declarar de falar o que ensino Quando está aqui No seu fio me vão E eu estremeço por inteiro Quando encosto minha perna sua A todo tempo eu vou te falar E você grande não faz nada Vou reparar meu amigo Revelar meu seguido a você Estou te amando tanto Quanto as estrelas que assistem no céu E navegando no oceano Em um simples barco de papel Meu bem, não deixe tanto amor Assim, a deriva Deixa o amor volar Fala razão